Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer pra vocês a resenha de batons maravilhosos que eu vi lá no canal da Ju, do blog Batom e Gloss e eu fiquei assim encantada, fiquei doida pra trazer pra vocês fiquei correndo atrás das cores, até achar todas não achei todas, porque eu acho que no total são 12 cores mas eu trouxe aqui, vou mostrar pra vocês não tem nem mão pra segurar tanto batom líquido ó, são 12 cores mas eu só consegui 11, tá? é batom até desistida são essas cores aqui, se eu tiver com a boca um pouquinho manchada vocês não liguem não, é porque são muitos batons eu experimentei todos eles na boca pra vocês verem com detalhes as cores como eles ficam sequinhos aqui, ó tô esfregando, ó, não mancham, ficam sequinhos na boca sequinhos mesmo, esses dois últimos aqui ainda tão secando tá? eu paguei 7,90 no Mercado Livre cada um achei na rodoviária daqui do Rio de Janeiro por 12 reais comprei 4, depois comprei 6 no Mercado Livre por 7,90 cada um e achei o último que eu achei, eu achei em Madureira por 11,90 eles são lindos, as cores são lindas o acabamento dele, a maioria é bom porque tem alguns que mancham um pouquinho os mais clarinhos mas nada que não dê pra você usar dá pra usar tranquilamente um deles só que eu passei, deixei muitas horas ele não secou de jeito nenhum mas nada que um pó translúcido que você venha passar na boca não resolve esse problema, tá? então, no geral eles são muito bons, as cores são muito lindas e vocês podem encontrar, eu acho que por aí na sua cidade por um preço mais acessível eu já vi gente dizendo que encontrou eles por 5 reais o que é assim, um custo-benefício maravilhoso eu queria trazer pra vocês aqueles da China só que os correios estão demorando muito pra entregar tá sendo muito taxado então, eu acho que por enquanto não vale a pena mas assim que eu tiver eu vou trazer pra vocês, tá bom? agora eu vou fazer aqui uma comparação da quantidade de batons que vem neles, tá? esse aqui é o da Ricoche, tá vendo? a quantidade é muito diferente porque eles são bem gordinhos então vem bastante batom agora esses aqui são os da Max Love tá? a diferença é absurda o da Jasmine ó, vem bastante batom mesmo e o da Dylos tá? então vem bastante produto pelo preço, eu acho que vale muito a pena tá? vocês testarem, procurarem, se encontrarem levarem pra casa porque vale muito a pena então se vocês quiserem ver todas as cores como eles ficam é só continuar assistindo o vídeo então eu já passei o primeiro aqui pra vocês verem que é esse nude meio laranjinha que é o número 5 esse tá pra vocês verem número 5 tá? ele já tá sequinho aqui na minha mão pra vocês verem tá vendo? fica bem sequinho não sai nem nada e eu vou passar o próximo pra vocês verem então o próximo é esse aqui cor 1 tá? que é um nudezinho também laranja só que ele é mais intenso mais puxado pro rosado aqui tá só pra vocês verem esse é o 5 esse é o 1 dá pra vocês verem a diferença? tá, né? e ele fica assim ó um laranjinha mais rosado tá? quando você aplica ele fica meio falhadinho mas eu acho que depois ele deve acertar fica pouca coisa dá pra usar tranquilo tá? então vamos pro próximo então esse agora que eu passei foi o cor 11 tá? ele é muito lindo ele fica diferente ó da cor que tá aqui no potinho ele é esse rosa aqui lindo já tá secando tá? então fica essa cor aqui bem bonita e daqui a pouquinho ele já tá seco então vamos pro próximo agora esse é o cor 04 tá? que é esse rosa aqui também fica diferente na boca e no vidrinho é um rosa maravilhoso ele é lindíssimo bem cheguei eu acho que tá fazendo bem just a cor que ele é realmente, tá? aqui esse aqui é a cor 04 lindo, né gente? lindo, lindo então vamos pro próximo agora esse é o cor 03 que é esse rosinha aqui que quando você passa na boca ele fica com um fundo avermelhado lindo também, né? aqui esse aqui vocês tão vendo aqui não tem nenhum que tenha a cor igual por enquanto são todos diferentes esses dois parecem que são iguais mas não são não esse aqui tem um fundo mais rosado esse tem um fundo mais avermelhado lindo, né? então vamos lá o próximo é esse laranjão cor 10 que aqui ele tá mais apagadinho mas na boca ele fica aquele laranja incrível muito lindo mesmo tá? aqui ó ele tá aqui esse laranja todas as cores são maravilhosas são lindos lindos, lindos, lindos eu tô impressionada com esses batons vale a pena investir agora esse é o número 8 tá? que também fica apagadinho aqui mas ele fica bem cheguei esse é o número 8 esse é o número 10 esse é o número 8 tá vendo? que esse é mais aberto esse é mais fechado aqui pra mim ele tá aparecendo com fundo rosado mas aí pra vocês eu acho que tá aparecendo meio laranja mas eu vou deixar a foto pra vocês lá no blog pra vocês verem com mais detalhes, tá? ele é lindo também então esse é o número 8 vamos pro próximo esse agora é a cor número 6 tá? ele fica assim apagadinho aqui mas quando bota na boca olha esse vermelho Jesus é aquele vermelho pra chegar e pá nossa senhora nossa senhora é muito muito intenso muito intenso vou ter ele aqui pra vocês verem que é diferente tá? esse aqui é bem mais intenso que esse aqui olha nossa senhora o próximo é a cor 09 não dá pra focar mas tudo bem a cor 09 é esse aqui é um rosa meio queimado não sei se tá aparecendo a cor aí perfeita pra vocês mas é lindo quando eu comprei esse de batons eu só queria usar esse é muito lindo tá aqui e eu amei esse batom muito lindo mesmo tá? então vamos pro próximo que é o último graças a Deus que minha boca já tá pedindo a regra e o último é esse aqui que é o cor 7 tá? esse vinho bem fechadão leva em consideração se tiver manchado alguma coisa assim porque poxa eu experimentei 11 batons né? bastante coisa essa cor aqui tá? ele é bem lindo e acho que tá bem na tendência assim bem dentro da tendência desses batons mais escuros que tá todo mundo usando eu vou mostrar aqui pra vocês que eu esqueci de mostrar o aplicador tá? que é esses aplicadores normais bem pequenininhos tá? e é isso agora eu vou mostrar aqui pra vocês os últimos não só esses últimos dois que não tão secos mas olha aqui vou passar o dedo aqui ó bem sequinhos não mancham não esfarelam eu tô passando com força não sai não sai tá? ele só sai quando é maquilante bifásico e também é bem difícil de tirar tá? então essas são as 11 cores que eu mostrei pra vocês eu vou recapitular aqui essa primeira é a cor 05 o segundo é a cor 01 o terceiro é a cor 11 o quarto a cor 02 o quinto a cor 04 o sexto a cor 03 o sétimo a cor 10 o oitavo a cor 8 o nono a cor 6 o décimo a cor 9 e o décimo primeiro a cor 7 são batons lindos que ficam sequinhos com custo-benefício que eu vou trazer pra vocês porque eu achei o custo-benefício dele muito bom são batons ótimos claro que tem seus pontos contras que alguns não secam assim totalmente mas nada que um pó translúcido que você possa passar na boca não resolva tá? então eu digo pra vocês se vocês quiserem saber mais informações é só ir lá no blog tá? vou deixar aqui o link aqui embaixo o inbox de informações eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo tá? se gostaram cliquem em gostei pra ajudar na divulgação se inscrevam no canal um beijo e até a próxima tchau 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 tchau